Eu, pai, olho o seu sonho aqui Filho, eu às vezes nem sei se mereço Mesmo assim todo dia agradeço A magia de te ver sorrir Pai, tô deixando de ser um menino Mas não quero que o meu destino Eu, pai, olho o seu sonho aqui Filho, eu às vezes nem sei se mereço Mesmo assim todo dia agradeço A magia de te ver sorrir Pai, tô deixando de ser um menino Mas não quero que o meu destino Pai, olho o seu sonho aqui Filho, eu às vezes nem sei se mereço Mesmo assim todo dia Mamãe de te ver